O Balanço Geral Manhã de hoje começa com atualizações sobre a briga de trânsito que deu em morte lá na cidade de União. A Polícia Civil do Piauí prendeu ontem à tarde Josimar Antônio Costa, de 45 anos, e Jonathan Araújo Costa, de 22 anos. Suspeitos de assassinarem a tiros o caminhoneiro Valdenilson Souza de Oliveira, de 39 anos, durante uma suposta briga de trânsito na PI-112, localidade Soares, zona rural lá do município de União. Esse crime foi na tarde do dia 21 de março. As prisões são temporárias após as investigações. A Delegacia de União reuniu fortes elementos que comprovam que os investigados foram, sim, os autores desse crime. Os presos, o empresário e o cantor da região, que são tio e sobrinho, foram interrogados e encaminhados ao sistema penitenciário, onde se encontram à disposição do Poder Judiciário. Nós noticiamos aqui ontem que eles estavam sendo procurados pela polícia, que chegou a divulgar as imagens desses dois aí, na tentativa de localizar e prender os envolvidos. Deu certo, hein? Nós temos informações com o delegado à frente desse caso, agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Delegacia Seccional de União, deu cumprimento na cidade de Teresina a dois mandados de prisão temporária, expedidos em desfavor dos investigados pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 21 de março de 2024, na PI-112, que liga a União à Teresina. Uma ocasião na qual, após uma briga envolvendo os dois veículos, um dos investigados realizou um disparo que veio atingir a cabeça da vítima, a qual veio a óbito ainda no local. Diante da pressão exercida, em razão das sucessivas diligências que incertamos a fim de realizarmos essas prisões, os investigados acharam por bem se apresentar espontaneamente na presença de seus advogados. Nessa ocasião, realizamos o interrogatório e, após, encaminhamos os presos ao sistema penitenciário, onde aguarda uma audiência de custódia. Tá aí, gente. Crime bárbaro. A suspeita é de uma briga de trânsito que resultou na morte desse homem. Os suspeitos? Um cantor de piseiro e o empresário dele. Tio e sobrinho. Na época, esse crime chocou toda a região pela brutalidade, pela violência. Um tiro fatal que matou esse homem, um trabalhador. Imagine o desespero dessa família e agora, essa família que busca aí essa justiça. Os principais suspeitos foram presos pela polícia, que conduziu essa investigação com maestria. Veja bem, no final do mês passado, esse homem foi alvejado. Encontraram ele assim, dentro do veículo. Era um mistério esse caso. Mas a polícia fechou o cerco, investigou e descobriu, por trás de tudo isso, esse cantor de piseiro e esse empresário. Eles que teriam assassinado esse homem por conta de uma briga no trânsito. Isso acende um alerta muito forte. Cuidado, atenção, direção defensiva, um pouco mais de tolerância. Não se resolve nada com violência. Desde o início desse caso, a gente traz essa informação aqui. E agora, a polícia caminha para a elucidação desse caso. Tá aí o resultado. Prisões efetuadas.